O que é o Senhor? vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, a passo a passo, ceco de cassim do cegarra e vamos à unir a faca Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E... 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 Certo. Achei a lei. Essa é a lei que eu sei a lei. Ela já está com a lei. Isso é melhor. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que ela faz. Ela vai pegar ela. Essa é a grande coisa. Essa é a lei. A gente vai pegar ela. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí